Pessoal, primeiro que eu agradeço a todo mundo essa noite de chuva aqui na Baixada Feminense, Pirã, meu formoso, a gente está aqui no espaço que, vou confessar a primeira vez que eu venho, mas é uma falha terrível minha, porque sempre foi um dos torteadores da terra de a gente pensar com calma, então, em primeiro lugar, agradecer pra caramba os papos aqui que o Dida está cedendo, agradecer a galera da produção que o Duda está tocando com a gente e que começou com o Dida, e cediu esses papos de fazer esse primeiro evento, esse foco com calma pelo Dia da Mulher, e fora o outro episódio histórico, que é a banda do Igor, foi ter que estar com calma por um bom tempo, e por acaso o Donana, então o Donana está tocando o Donana, então o Simão não acabou a banhar, então tudo bem. Eu queria que o Dida falasse um pouco do espaço aqui, e logo aí o Dida falar, a gente vai começar a qualquer dia. Falou? Valeu. Chegou a noite a todos, na verdade o Donana sempre está na porta da terra, para as pessoas que queiram estar aqui presentes, participando, somando, e que é um centro cultural que agrega ideias, pessoas, e hoje, esse mês, a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher, estendendo para o mês inteiro, é muito prazeroso receber essa proposta do Concausa, do Jorge Gonzalo, e de uma moçada que já vem produzindo aqui conosco, com o Donana, e quero dizer que a gente está de porta aberta, com certeza, para todos que vieram aqui com uma proposta bacana, que sirva para o outro, de preferência. E o Donana tem um trabalho em cima de arte, cultura, educação, e já faz isso há muito tempo, parando por um tempo, mas retornando em coisas de quatro anos, e de quatro anos para cá a gente retoma o trabalho no Donana. Hoje nós voltamos com a piscina de Capoeira, uma colereza, samba de roda, soma em Cine Club, fazemos vários eventos para somar essa gurizada, mostrar o trabalho que eles vêm desenvolvendo, tanto aqui quanto outros grupos de fora. Temos um sarau, que é coordenado pelo coletivo Pó de Poesia, que está um sucesso, porque todas as pessoas, artistas, querem vir, contribuir, vem aqui, mostrar o seu trabalho. Fizemos o Donana Pão, que é um projeto de samba de raiz, e mais a gente deve retornar com ele. Temos outros, vários outros projetos. Vamos estar agora fazendo... com o governo de Estado, e a incubadora Rio Criativo, com a preparação de... Se vocês querem gestar projeto, vamos aprender como formatar projeto, talvez seja dia 18, 19 e 20. Quem estiver interessado, tem que se inscrever no site do Donana. www.dornana.org.br Quem estiver interessado, estou a fim de desenvolver, escrever projeto para mandar, quando estiver digital nas cidades, como o Estado, no governo federal. Tem que colocar uma noção, que é o lançamento, do que é escrever um projeto. Nós vamos estar fazendo isso aqui em Jesus 19 e 20. O que mais que eu posso falar? O sarau da gente é sempre o último sábado, no dia 30, em especial para a mulher, amém? E hoje aqui recebendo vocês, com calma, pela primeira vez aqui no Donana. Eu quero agradecer a todos os presentes. Queria chamar a Ivone Landinha aqui, porque ela que na verdade fala muito bem do Donana. Como ela é poeta e professora de literatura, ela pode falar aqui também, onde está a galera. E quero dizer que estou muito feliz em conhecer a Ivone Landinha. A Ivone Landinha se chama Donana, se chama Donana. Está aqui. Ivone Landinha. Parou, galera. Ele é a tempo, né? A gente está vendo o dia em Terói, a gente foi num sarau muito bem de poesia. Foi muito interessante, porque eu acho que se a gente faz o sarau também, a gente deve prestigiar o sarau dos outros, e assim sucessivamente, para que a gente possa criar realmente uma rede de cultura. Principalmente, a gente quer da Baixada Fluminense, e tem uma cultura rica, mas nem sempre com uma visibilidade, bacana. Então, até para o momento lá, que se chama A Precisa da Poesia, a gente tem que falar uma palavra. A minha palavra foi Baixada Fluminense, Poesia da Peruteria. Então, a gente faz aqui um sarau. Já há cinco anos que a gente vem fazendo o trabalho junto ao Centro Cultural do Lano, com leituras de poesias, fazendo sempre intervenções com poemas, mas a gente ainda não tinha assumido realmente uma programação. A gente não tinha assumido assim, vamos assumir um sarau. Há dois anos, a gente começou a assumir esse sarau. O Poesia foi criado há cinco anos, em uma Beguaçu, uma espécie americana de uma Beguaçu, e Belfor Rocha. E a gente tem feito aqui, todo último sábado, a gente tem feito esse sarau. Tem o Márcio Rufino, a Bíblia de Berenete. Não parece, mas o Dina também é do sarau, é do pó. Só que a gente, toda vez que a gente vai fazer o sarau, a gente esquece de chamar o Dina Nascimento do Pão Coelho. Então, o Poesia e o Chapada, pode descer com a Poesia. Na verdade, ele está sempre fazendo tudo, ao mesmo tempo, e a toda hora. E aí, ele sempre esquece. Mas é uma galera boa, vem a Gabriela Breixar, a Gabriela Sena, a Cássia, que está ali, tirando uma foto também. Então, a gente vai fazer um trabalho de trazer um olhar estético para o território. A verdade é essa. A gente quer mostrar que a Baixada Fluminense é um território de cultura. Mais ainda, a Baixada Fluminense é um território da Universidade Cultural. Boa noite a todos e que o show seja mó barato. Obrigada. Obrigada. Pessoal, pessoal, galera da produção aqui. Felipe, Felipe, chega aí. Vem, galera. Pessoal, essa cadeirinha, Felipe, tá bom. Agora você tem que deixar a foto, né? quem tá filmando, o outro, quem vai registrar. Pode tirar pra gente aqui? Vamos, galera. Essa galera aqui tá dando com a força pra gente o trabalho desde que é essa atividade, e na outra também desde que é o RJ, que também gerou uma atividade maravilhosa pra gente na quarta-feira lá na Chacuba com a galera do Conexão CCHM, não falo errado, que é uma galera que traga um funk lá e foi assim, depois de seis meses, ontem fez seis meses até o Chacina na Chacuba, eu voltei àquele espaço depois de seis meses, uma situação totalmente nova, isso foi possível ao evento que foi produzido no EFRJ por essa galera que tá mapeando a música da Majora do Medense, então o Felipe não dá no grupo desse mapeamento, mas dá no apoio, né? Isso vai ser uma parte mais do Felipe, uma posição. Então, assim, uma coisa leva à outra, e hoje a gente tá aqui, então, eu espero que esse seja de muitos eventos, a causa hoje ela tem parcerias com a Secretaria Especial de Cultura para Mulheres, parceria com o Ministério da Cultura, nós somos bônus de cultura, fomos selecionados como um pontão, mas fomos uma pista, até agora não recebemos, não vão receber, e temos uma parceria primeira com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E a gente conseguiu convencer à Secretaria de Direitos Humanos que tudo é Direitos Humanos literalmente, porque ainda tinha uma volta muito negativa e a gente conseguiu do nosso Centro de Referência colocar atividade como essa dentro desse mapeamento. Então, é uma ação também de consolidação de promoção de cultura e direitos que é o princípio primeiro nosso. Então, assim, agradecer demais a todos que estão presentes, agradecer a essa galera, né, que eu cheguei aqui com tudo pronto, já lá tocando, e agora é fazer o somo lá. Valeu? Até mais. Até mais. Obrigado.